Oi gente, tudo bem? Meu nome é Wesley Henrique e hoje eu vim aqui para ensinar a vocês a fazer um espartilho vitoriano das décadas de 1880. Eu espero que vocês gostem. Estou usando o molde padrão do livro Corset and the Crinolines de Norval. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após costurar todas as peças, comecei a fazer os canais para as barbatanas. A CIDADE NO BRASIL Em seguida, dobrei 5 centímetros para dentro e fiz os canais para as barbatanas de trás. Agora, vou colocar o viés de 2 centímetros, costurando no meio e nas bordas, fazendo os canais internos das barbatanas. Quando terminei, recortei várias peças de barbatana com 35 centímetros cada. Fiz o acabamento das bordas de baixo e de cima com o viés. A CIDADE NO BRASIL Logo em seguida, apliquei uma renda em toda a borda de cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após furar os buracos, preguei todos os ilhotes. A CIDADE NO BRASIL 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 E o busque pelos cochetes. E o busque pelos cochetes.